Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. O que esse drop roxo é meu? Deixa eu só mostrar para a galera. Deixa eu mostrar para a galera o que está vindo. Bom, galera, é o seguinte. Vocês estão jogando aqui no server, vocês querem saber o que tem nos drops. A gente fez uma configuração bacana. Ô, David, pode pegar, viu? Eu só vou mostrar para a galera. Bom, eu vou mostrar aqui para o pessoal o que tem. Tá, vamos ver aqui. Olha o que tem aqui, ó. Tem arma, tem bala, tem um monte de coisa aqui. Caraca! Ah, não, mano. Eu vou pegar esse negócio aqui, mano. Não, não. Sai fora. Não, ó. Eu vou pegar só a 12 só. Peguei a 12. Pronto, a 12 é minha. Pronto. Beleza. Bom, galera, é o seguinte. Aqui estamos com o David. Dá um salve aí. E aí, galera? Estamos com o Predador. E aí, gente? Salve, salve. Estamos com o Hancock. Eu não vou responder porque você me deixou por último. Não, então tá bom. Então vamos começar de novo. Estamos com o Hancock. Você é o primeiro agora. Bom, galera, é o seguinte. As configurações do servidor, elas foram modificadas. Agora, ela tá dando, né? Alguns itens ascendentes, alguns itens de armas. A bagaceira toda, cara. Eu peguei a... Ô, mano, o que que tá acontecendo aqui, velho? Tô sendo atacado por Zangão aqui, mano. Você quer uma ajuda aí, Betão? Não, já, já. Eu resolvi a parada aqui com nós assim, mano. Ah, então tá. Eu sou meio parrudo, eu sou meio violento. Olha aí, olha aí. Um milhão de dano aqui, tá dando aqui, ó. Aí, ó. Ei, rapaz. Você é louco, filho? Um milhão de dano. Porque ela tá dando 480. Não espalha, mano. Não espalha, mano. Não espalha, velho. Bom, o pessoal aí tá jogando. Vocês estão vendo que a gente tá se divertindo. O servidor Arc Porto BR, pra quem não sabe, já fiz a divulgação. A série iniciantes vai tá migrando pra esse servidor. Eu vou... O servidor do Arc do PC que eu tava hosteando, eu fechei. Então a gente vai migrar pra esse servidor, tá, pessoal? Então se você quer jogar, quer vir dar uma zoeira aqui, Arc Porto BR, basta fazer aquelas procurinhas básicas. E tamo junto aí, vamos ver o que que acontece. As regras do servidor são bem claras. Não é permitido o Bronto, né? Bronto é sujeito a kill. E insistir com o Bronto é ban, né? Isso daí não sou eu. Isso aí é as regras do servidor. Raidar, né? Raidar vai ser liberado qualquer tipo de player. Não tem essa. Ah, mas pode raidar metade? Pode raidar metade, pode raidar todo mundo, né? Principalmente o Predador. Só o Hancock não. Principalmente o Hancock. Olha, o Hancock gosta de ser raidado, cara. Eu gosto aqui, rapaz. Eu tô na tribo com ele. Não é assim não. Vai lá, vai lá, rapaz. Vai sair lá com um monte de bala no rabo. Não é assim não, mano. Você acha que é assim que funciona? Olha lá, cara. Tá nervosão, filho. Vai. Bom, então... Recompensa, hein? É, vai ter recompensa. Vai ter recompensa, viu, pessoal? É. Pode tentar, pode tentar. Não, não, ele tá zoando. Não vai ter recompensa, não. A única recompensa que vai ter é o divertimento que vocês vão ter no server. Mas, mano, não tem a DM log, né? No caso que é os ADMs logados e tal. Se precisar de alguma coisa... Ah, preciso que destrua, não sei o quê. Ah, eu perdi isso, perdi aquilo. Cara, cada um vai ter que se virar com as ferramentas que tem, né? E o principal, se divertir, cara. E eu tive um privilégio aí de estar jogando aí com o pessoal. Foi aumentado pra 32 players. Fizeram o convite pra mim, então eu tô divulgando. Tô ganhando alguma coisa? Não, não tô ganhando nada. Mas só tô ganhando divertimento. Não, é um pirulito, uma bala. A bala da chita, né? Uma bala da chita? É, a bala da chita. Quem é das antigas sabe do que eu tô falando. Ah, eu não sou tão velho assim, não. Tô louco, brincando. Aí, aí, você faz luz àquele velho ditado que o cara fala. Fala aí, bonitão da bala chita. É, pior, hein? Pior, hein? Ei, rapaz. Vamos ver se eu consigo pegar isso. Eu quero ter um setup inteiro ali de kitina ascendente. Não droga. Nossa, sangue. E o vermelho? Imagina o vermelho aí. Ah, então tá bom o negócio, então, né? Você vai querer ver o vermelho aí, ou? Depende da hora, viu? Você quer ver o vermelho? Depende da hora. Tô a cuidar. Tô a cuidar que isso aí é peão de firma. Você tá ligado? Peão de firma é meio tonto. Eu ia falar, não ia falar não Não, não, coitado, mano O cara é gente boa Respeita a polícia E aí, fião, tem que ser igual eu, mano Gerente, né, é isso aí Ó, quer que nós o que? Antes do vídeo acabe Eu quero que vocês se lasquem Eu tô vendo um drop vermelho caindo aqui Eu vou em busca dele Ó, é o seguinte, ó Eu já tô aqui no esqueminha Já vou colocar até o bagulho tech tier Apesar de eu não ter matado o boy E como é que funciona quando você não mata o boy? Você não consegue entrar na base? É mesmo, né, mano? É mesmo, né, mano? Dá pra base que você mais gosta Quando você não consegue usar Você tem que dar pra alguém A minha A minha Ah, mano, ó Eu tenho portão tech, mano Você é louco, velho Ó, eu entro e saio Ó, ó, ó Olha Ah, mano, eu tô passando Olha que coisa linda, rapaz Olha Entra e sai no portão Sem precisar abrir, vai Eixe, fião, poder da matemática Eu tô dando bala aqui Mas peraí Não achei nenhuma bala aqui Mas peraí Mas peraí Como que você não consegue entrar e sair Se você não tá liberado? Estranho? Não, mas o tech pode, né O tech pode, né O que é? No portão pode No portão pode Você coloca um portão Ninguém consegue sair mais Então você tem tech tier Eu peguei É, só você Só você é o bonzão Só porque você fez o boy É, só você que é o cara É, o boy Você fez o boy? É, o boy duro Eu sou o boy duro Não, não Eu não sou o boy duro não Eu não tomo banho junto Olha, olha Isso aí, isso aí Isso aí é coisa particular, né 17 17 fragmento de elemento E 43 Gema vermelha 43 de mar Ah, tá vendo coisa do aberration? Tá vendo aberration também? Não Nói nem tem o bagulho Nói nem tem o bagulho A aberration tá vindo o bagulho, mano Olha Daí sim Ei, como é que é? Como é que é? Ah, eu vou usar a gema vermelha Mas pra que? Ah, não sei Pois é Não sei pra que serve Eu vou matar Eu vou matar Eu vou matar Como é que é? Pra que serve a gema vermelha? Pra enfiar no nariz Pra não falar outra coisa Olha, mano Todo mundo é amigo aqui Aqui é todo mundo educado Ninguém dá a resposta errada Tá ligado? É assim que funciona aqui Além de ser voz Além de ser Módico Ainda é mágico ainda Ele desapareceu? Não, achei Achei, achei Achei Rachou? Rachou o que? Não tem essa mão Mano, cê é louco Eu tô com a 12 aqui, mano Olha E eu não tenho medo de usá-la Mas tem bala pelo menos essa 12 aí? Tem, 23 bala, fi Ainda veio bala ainda pra ajudar o bagulho O bagulho do bagulho do... É, entendeu? Não, é com dente É com dente Ah, é com dente? Ah, tá bom É, deixa eu ver aqui qual que é É, Badoo, isso Pro peta action Arma é do ascendente É ascendente Deve dar uns 4 mil de dano só É, é pouco Cara, que isso, hein? Meu estirinho tá dando 10 Meu estirinho tá dando 10 Ó, tem um... Um bagulho aqui Que eu quero mostrar pra galera Mas tá difícil, mano O pessoal tava falando que minha... Minha... Minha série, meu canal Tá dando rollback Falei, mas como que poderia ser isso daí, né, mano? O canal dando rollback Aí o cara falou assim Ah, você tá postando todas as mesmas coisas E fala Mano, o que que tem de diferente no ar? Que me responda A não ser domar bicho e fazer base Né? O que que tem de diferente? A única coisa de diferente que tem É essas conversas dessas também É, essas conversas de gente tonta E um servidor diferenciado aí, né? Um servidor aí com... Com bastante item, né? Ascendente Então, o pessoal Com certeza Agora o pessoal vai dar mais valor No dos drops, né? Que o pessoal antigamente Não pegava tanto Agora vamos começar A ir atrás de drops Ô, Rakok Tem alguma trepa aqui? Quem tá trepando? A Ravinha Verde? Trepa de quê? De grifos tem? A... Hã? Ali perto daquele ladinho ali A trepa é nossa Você ouviu o que o Rakok falou? Perto do lado Perto do larguinho Você tá perto... Você tá perto do... Larguinho? Tá largo aí Então... Tá lá perto do larguinho Fala aquele lago... Aquele lago na montanha aqui E... Aquele lago que? Forma uma cachoeirinha E faz um fio de água Até chegar na montanha Do lado ali Daquele fio É do lado É do lado Eu não tô nem sabendo O que ele tá falando Eu tô é É do lado É aí mesmo É aí mesmo É aí, ó É aí Do lado da montanha Ó, vocês não estão ajudando em nada Não, não é ajuda, fi É mundiça não Não tem mundiça Cara, eu tô atrás de drop Que nem louco Aqui eu não tô achando nada Eu peguei outro drop azul E também só veio a armadura de kit Outro set Ah, o azul tá com isso aí então Deve ser porque você falou Que veio na outra, né? É, o segundo set Só vem porcaria no drop Não brinca não, cara Dá um soco no sai dele Meu Deus do céu, rapaz Eu tô gravando aqui Meu filho tá no meu pé Correndo atrás dos cabos Do microfone Do videogame Meu Deus do céu Tá E o meu filho Que tá no bebê conforto Na minha frente O Ian passou a... A menina que tá empurrando ele aqui Aí, ó No bebê conforto Chacoalhando ele Aí, aí Aí você tem um ajudante Deve estar um MC Ajudante Ele tá doido, rapaz Essa menina é estúpida Ô, louco, é É sério? Caraca, velho Ô, não, é sério, mano Ficou topzera esse bagulho aqui Ficou topzera aqui Esse negócio aqui Ó Só na 12 aqui, mano Isso é louco Ô, meu Deus do céu Ele tá mexendo aqui Na placa de captura Sai daí Ah, caraca Não Ô, predador É Não tem uma babá aí, não Aí Tá babá Eu contratei uma babá de 18 anos Xiu Rapaz Você quer o telefone dela? Não, já quer Eu sou da cadeia Ai, meu Deus do céu Ela tem 1,80m Café Maria Essa, imagina É, então Deve ser um babão Ao invés de uma babá Um babão Boa, pessoal Eu vou estar finalizando o vídeo aqui Porque é o seguinte Tá meio complicado aqui Hoje Meu filho tá olhando pra minha cara aqui Puxando todos os cabos aqui E tá difícil Mas é o seguinte Isso aí é mais pra mostrar pra vocês, servidor Logo, logo a gente vai trazer novidades Eu vou tentar trazer pra vocês Uma forma de domesticação Fazendo o boss, né Que a gente vai marcar aí com o pessoal Pra gente fazer o boss E trazer pra vocês Todos os boss Pra gente poder estar usando Todos os itens tech Porque agora Como tá vindo no Nos drop, né Então fica mais fácil pra gente Tá só fazendo o boss Pra liberar os itens Porque não adianta nada Vim um Como é que chama? Aquele replicator, né, Hancock? É, replicator É, então E eu não ter liberado Aí vai ficar na mesma merda, né Então é bom a gente tá fazendo o boss A gente vai pegar os caras experientes aí Pra gente tentar fazer A melhor forma possível Então, tamo junto É nóis Valeu, Metagame Com mais vídeo pra vocês E vocês querem acrescentar mais alguma coisa Não, tá tranquilo Eu quero meus dois gigas de volta Meus dois gigas de volta Música 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 Música